O Náutico empatou com o CSA na última partida, a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro O jogo foi no Estádio dos Aflitos e olha, o Náutico terminou na 16ª colocação com 44 pontos, torcedor Óbvio que o jogo não valia mais nada para o Náutico, apenas por observação do técnico Hélio dos Anjos Que fez algumas mudanças tradicionais do Hélio, inclusive para começar o jogo Mas o time do Náutico teve a oportunidade inclusive de ganhar, no final do jogo perdeu um gol 3 vezes Com 3 jogadores no mesmo lance, e o Náutico acabou empatando 1x1 com o CSA A pena né, o CSA fica na 5ª colocação e o Juventude subiu, o CSA fica na Série B no próximo campeonato Ou seja, esse ano ainda vai disputar a Série B, a expectativa era de ganhar e que o Juventude não ganhasse do Guarani E o Juventude ganhou do Guarani por 1x0, e o CSA então só empatou com a equipe do Clube Náutico Capo Paribe Mas voltando para as coisas do Náutico, o Hélio dos Anjos colocou um time realmente para ganhar o jogo Fez mudanças para o time melhorar, e eu acho que o grande detalhe desse jogo para o Náutico e para o técnico Hélio dos Anjos Foi observar todo o elenco, porque agora ele vai poder definir dentro do seu plano Quem fica e quem sai do Náutico já para esse campeonato penal bucânico que começa no fim de fevereiro E também para a Série B do Campeonato Brasileiro desse ano Olha torcedor, o jogo foi 1x1 no estádio dos aflitos, Náutico e CSA Vamos direto para os gols, o Náutico saiu na frente com o Eric, que saiu driblando ali A defesa bateu no cantinho, 1x0 para a equipe do Náutico, foi no primeiro tempo o gol No segundo tempo, o Pedro Lucas saiu da marcação, passou pelo goleiro Anderson e fez o gol de empate Placa final, 1 para o Náutico e 1 para o CSA O time do Náutico entrou com a formação com o Anderson, o Eredo lá na direita O Ronaldo Alves lá do Camutango, o Rafael Ribeira não jogou A opção do técnico L dos Anjos na lateral esquerda do Kevin Aí o Raulgen de volante junto do Djavan e o Giancarlo fazendo a função de meia, de ligação O Brian um pouco mais na frente e o Eric e o Chiesa foi o time do Náutico que começou jogando O Eric foi um dos destaques do time, o jogador realmente está querendo o jogo Está mostrando realmente que quer ficar no Náutico, que quer dar alegria para o torcedor Alves Rubro Vai ser importante, acho que dentro do planejamento do Náutico para essa temporada O Eric com certeza jogar ali ao lado do Chiesa Acho que o Chiesa também vai permanecer O Hélio andou fazendo elogios para o Chiesa Eu acho que isso mostra realmente o que o Hélio já está vendo em termos de projeto para o futuro para o Náutico Aliás, os jogadores do Náutico vão ficar até o dia 10 de folga, um período realmente bom E vai começar a pré-temporada no dia 11 porque no final de fevereiro já começa o Campeonato Pernambucano E aí o Náutico vai ter que reformular esse elenco, passar por um processo de mudança Alguns jogadores com certeza não vão ficar, e são muitos E aí contratar outros jogadores a pedido do técnico Hélio dos Anjos Para que a equipe consiga ser mais competitiva esse ano em uma Série B E quem sabe voltar para a Série A nesse ano Acho que tem tudo, porque o Hélio é um treinador raiz, conhece muito bem o futebol Utiliza muito bem o lado psicológico Sabe tirar o máximo dos atletas Recuperou muita gente nesse time do Náutico E isso foi muito importante para a equipe A Virrubra Eu já fiz um comentário antes aqui sobre alguns atletas que eu acho que não devem permanecer no Náutico Acho que o Náutico precisa de lateral esquerdo, lateral direito Precisa de meio campo Só tem um volante, que é o Raul Que é um jogador da base do clube O restante eu acho que o Náutico pode mandar embora Vai precisar de atacantes também Tem que ser uma reformulação bem feita O Anderson, acho que o goleiro vai ter que ficar O Camutanga O Rafael Ribeiro está indo para o Fluminense Não sei se o Ronaldo Alves vai permanecer ou não O Jean Carle, eu acho que é imprescindível nesse time Tem outros jogadores, acho que o Jorge Henrique já deu o que tem que dar Tem que mudar também E claro, agradecer muito porque o Jorge Henrique foi muito importante Desde a base no Náutico Foi um jogador realmente referência para esse time E hoje com experiência Passou para essa garotada a experiência E ajudou bastante o Náutico nesse período difícil Em que o Náutico estava numa zona de rebaixamento Precisava sair e conseguiu sair E conseguiu permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro Mas tem que mudar Tem que mudar muita coisa Tem que fazer um trabalho realmente De buscar atletas de qualidade Que também não seja caro Porque o Náutico tem E é importante a gente elogiar O trabalho do Edno e do Diós De pagar em dia Que é uma filosofia Acho que no futebol hoje muito difícil Mas dentro do organograma de trabalho O Náutico mantém o pagamento em dia Que é o principal reforço Que eu acho que o futebol deve ter É pagar o salário dos atletas em dia E isso o Náutico tem feito E isso também ajuda muito A equipe a um trabalho De médio e longo prazo Com certeza nesse ano de 2020 O resto é conversa piada Água sanitária é igual Do Frei De todo santo dia Eu sei que você tem sua lista De jogadores, óbvio A gente aqui passa O que a gente pensa Em relação ao elenco do Náutico Mas é bem verdade Que cada torcedor tem a sua lista De jogadores que devem ser dispensados Mas que devem passar pelo processo Eu acho que acima de 50% De reformulação Acho que sim, torcedor Acho que esse é o ponto importante E tem um detalhe Por exemplo, em relação ao trabalho Do Hélio dos Anjos E dos outros treinadores É que o Hélio conhece muito bem a região Conhece muito bem a região Nordeste E região Norte Conhece o interior de São Paulo Pode buscar jogadores Que estão aparecendo Jogadores que vão dar resultado Para o time Jogadores que tem E que veem no Clube Náutico Caparib Uma vitrine maior No futebol nacional Então isso vai ser importante Para o trabalho do técnico Hélio dos Anjos De reformulação de elenco E uma base, claro E eu tinha falado aqui no comentário Eu vou repetir E buscar também jogadores No CT Porque o Náutico tem um trabalho Muito bem feito no CT São campos e jogadores Que tem qualidade Que podem ser aproveitados no time Acho que esse é um ponto fundamental E buscar jogadores na base Tá aí o Júnior Carpina Que entrou inclusive No decorrer do jogo Aliás, as mudanças que o Hélio fez Para observar mais Entrou o Jonathan Entrou o Diavão O Diavão inclusive começou jogando Depois ele fez algumas mudanças Com o Matheus Trindade O próprio Jorge Henrique O Dada Belmonte Jogadores que entraram E entrou o garoto Júnior Carpina O Júnior Carpina Que é um garoto da base Que também eu acho Que vai receber oportunidade Nesse time do Hélio dos Anjos Agora é dar uma pausa no Náutico São 10 dias Para o time dar uma repousada Só no dia 11 É que os jogadores Voltam às atividades E aí começa o trabalho De pré-temporada Nos aflitos Lá no CT Para que o Náutico Realmente possa fazer um ano E dar alegria Ao seu torcedor Dar alegria Em todos os aspectos Brigar pelo título Do Campeonato Pernambucano Buscar um acesso Para a Série A A expectativa da Copa do Brasil Se o Náutico vai participar ou não Está todo mundo aí na expectativa Porque vai depender do ranking aí Então isso é importante Para o Náutico fazer Esse planejamento De 2021 Excelsior Seguros Uma empresa nacional Com matriz ativa no Nordeste Faça Excelsior Seguros Na sua residência e empresa E fique tranquilo Sofreu um acidente no trânsito Dirija-se a Excelsior Seguros E saiba como receber a indenização No ar ou na terra Com o Excelsior Seguro Aeronáutico O seu patrimônio estará garantido Ligue e saiba mais Excelsior Seguros Desde 1943 Cuidando do seu patrimônio Da sua família E da sua vida Muito bem galera Só para fechar Foi um jogo O Náutico E CSA No Estádio dos Aflitos O último jogo do Náutico Nessa competição Agora como eu falei É trabalhar para o Campeonato Estadual Que começa no dia 28 de Fevereiro Detalhe em relação ao Clube Náutico A Paribe E aí passa por esse processo Sem sombra de dúvidas Da direção de futebol Com a renovação do técnico Hélio dos Anjos Que foi muito importante Aliás elogios aqui à vontade Da renovação do Hélio Para continuar no Clube Náutico A Paribe Nessa temporada de 2021 Treinador raiz Treinador que joga com o time Que tem essa ousadia Que participa realmente diretamente Do grupo Quer dizer cobra do grupo Sabe tirar do grupo o máximo Recuperou muitos jogadores Importantíssimos do time E o trabalho eu acho que vai ter que ser Dado continuidade Para que o Náutico realmente consiga Os seus objetivos Não esquece galera No canal o like Que é muito importante para a gente O joinha se você já está inscrito Muito obrigado Se não está inscrito Se inscreve aqui no canal E também faça parte do Clube de Membros Aqui que é muito legal para a gente Faça parte do Clube de Membros Você vai participar das lives com a gente Tem bastidores dos programas Que a gente vai mostrar Tem muita coisa Muita coisa aqui no canal Para você que vai fazer parte Ou que quer fazer parte Do Clube de Membros Tá bom? Youtube.com Barra Roberto Nascimento TV Esse é o nosso canal É o meu canal O seu canal Valeu galera Grande sabadão para todo mundo Grande domingo Não esquece Meio dia na TV Clube Tem o Superbancada Resenha E a gente vai mostrar os melhores momentos do jogo Tem muita resenha boa E tudo no futebol de Pernambuco Você acompanha ao meio dia Na nossa TV Clube Record TV Valeu? Obrigado pessoal Fica na paz Fica com Deus Abração Então